Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal. A gente achou o que hoje? Hoje, iniciando mais um vídeo da nossa saga, que é a gente visitando lugares abandonados, tá? E a gente encontrou aqui que provavelmente ia ser um posto, ou se não, um hospital, tá? E ele tá abandonado. Começaram e não terminaram a fazer. Então a gente vai filmar pra vocês, contar a situação dele. Eu acho que tá há bastante, tipo, meses, ou talvez até anos, né amor? Até anos, isso tá vários anos abandonado. Vários anos abandonados. A gente não sabe, porém, a data, nem um ano, que tá abandonado, né? Mas que tá abandonado, tá? Aí vocês quando vêem aí, vocês veem se tá ou não tá abandonado? Não tá abandonado, menina. Ó, tem portas, bastante coisa, como vocês estão vendo aí na tela, né? À frente dele, provavelmente, como eu digo, ia ser um hospital, né? Que é negócio pra saúde. Então, ou ia ser um posto de saúde, ou ia ser um hospital. Mas bora lá, gente. E a gente veio nesse canto aqui, né? A gente já passou uma vez, viemos também. E a gente parou ali num barzinho que tem ali. E o senhor disse que aqui só serve mais pros povos namorarem, entendeu? Só pra isso. De noite, né? Então, bora lá, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e se ganha a gente na gente social. Bora lá. Olha aqui como vocês viram. Esse daqui é o hospital. Eu acho que ia ser um hospital, tá? A gente não sabe ainda bem. Mas a gente vai mostrar pra vocês. O governo federal tem um pátria educadora. Educação do passeio. Bora lá entrando. Ó, tá vendo, gente? Tá abandonado há bastante tempo mesmo. Já tem até casa de coisas. Maribona. Agora, uma coisa dessa, assim... Para cada porta. Não é o esporte. Ah, não é o placão, né? Eu vou mostrar as condições de um lugar tão bom desse, gente. Se ele estiver abandonado. Vamos abrir, né, gente? Quem não sabia que eu tinha que ter tomado aqui? Ó. Vou fechar as portas. Aqui, como vocês podem ver, tá abandonado geral, gente. Um lugar tão bom. Dá pena ver um negócio desse, né, gente? Ó, é isso. Acho que aqui ia ser o quartinho de limpeza, né? Aqui tá começando... Tão cuidando ainda. E por que eu tô abandonado assim? Tô entendendo? Essa parte aqui tá mais cruzada. Hum, pelo amor de Deus. Agora tudo fechado as portas. É, você deve estar demorando. Já para as pessoas não roubarem, né? Aí. Ó, tudo bem. Tudo fechado. Olha aí, gente. Uma área bastante cruzada. Todo pode ver que tá abandonado, gente. Por causa do lixo que tem. A quantidade de... De mato que tem. Não tem condição de não estar abandonado num lugar desse. Agora vê isso, ó. Dá pena, dá não? Podia doar para as pessoas morarem, né? Já que tá abandonado, podia doar. Tanto a gente precisa de uma casa. A gente fala, dá um pato aqui, outro ali. Doava, já que não vai ser o hospital. Só que... Ó, negócio de energia. Ó, porque aqui deve ser uma sala, né? De quartinho, acho que deve ser algum quartinho, né? É. De limpeza. Tá abandonado. Tudo fechado. Dá para ver que tá abandonado geral mesmo. Por causa disso aqui, ó. Lembrando que a gente não sabe quantos anos isso aqui tá abandonado, tá? A gente sabe. Mas não tem esse... Conselho mesmo, a gente veio aqui porque o menino também disse que... Os povos dormem aqui e fazem muito tempo isso aqui. Que pena que não dá para abrir os quartos. A gente vai ter gestão mais de quatro. Certo? Fechado geral. Olha, o dia caindo. Abandonado geral mesmo, viu? Agora poder fazer alguma coisa, né? Poder, sei lá, terminar para pelo menos dar quatro e uma pessoas. Porque aqui dá bom, o quarto é bom. Né? Pode dar para ter o vulgão, a cama. Dá para ver galinha, a gente está aqui, viu? Olha, galinha tem por aqui. Galinha, então tem bichinho em algum. E como é que os povos vêm para aqui para fazer outras coisas? É assim mesmo. É a crise. Gente, está abandonado geral. Abandonado geral, geral, geral. Isso aqui está abandonado. Nada de dizer que não está abandonado não, porque... Ó, Balei. Como está, né? Ó. Agora as portas são novinhas, pô. Chega a dar pena uma porta dessas. Não tem uma porta aberta, não. Por aqui que pareça, tudo fechado. Eu quero ver depois para eles acharem a chave dessas portas. É, porque não está existindo nenhum preto, não está mais achado. Ó. Parece, eu vi ali, parece que vai ser uma cisterna ali. O que é aquilo ali que tem ali? Adraia, faria seriam. É isso, gente. Bora. O que é isso aí, mano? Acho que ele não parou um pouco. Pronto, o Robinho está atrás de uma bucha. Ó. Isso é o quê? Maribondo ou é aquela... Cazuno. Cazuno de... Sei lá. Vocês prestem atenção. Para de brincar. Então, a gente está lá. Oi? Aqui ia ser uma cisterna. Eu acho, né? Para mim, não é uma fossa. Alguma coisa assim. Né? Começaram, não terminaram. Aqui, né? Olha, até chuveiro tem. Olha, olha ali. Está abandonado geral, viu? Agora é um espaço da roda. Oi, Sérgio. Vai. Tem muito espaço, né? Ó. Isso não pode ser uma escola também, não, né? Pode ser uma escola também. Pode ser um posto de saúde. Eu quero um hospital. Ia ter um hospital, acho. Um posto. Um posto, um posto não é, não. Isso é uma escola, amor. É, deve ser uma escola. Para educação é escola, amor. Desculpa aí o vento, gente. Está rodando aqui. Vamos para aqui, amor. Tem porta aberta aqui, ó. Será que é escola? Não está nem para entender. Ali tem um... Olha aqui, gente. Olha aí, tem porta aberta. Por isso que os povos de que vem, gente, para aqui, tem umas coisitas. Estão botando agora. Estão botando coisa aqui, ó. Estão botando energia ali, tá? Aqui é o seu banheiro. Banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro. Então deve ser aqui. Sei lá, se é o hospital e o colégio. Não sei se está abandonado. Disse não tem a dúvida. Vamos entrar. Entra aí. Dá uma arvore. Que sala, gente. Olha a porta aqui. Acho que abandonaram. Aí depois começaram de novo. Depois foi abandonado de novo. Eu acho que foi. Ó, o carro do mato também. Essas coisas todinhas. Dá para ver, né? A situação que não vai levar a mão para isso. Vamos lá. Dá até medo de entrar no condomínio, sabe? Não é medo. O que é isso? Vamos lá na frente. Então, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo, tá? A gente mostrou para vocês aqui, né? Está abandonado. E também não sei se vão... Refazer. Se vão refazer ou não. Não vão deixar assim mesmo, né? Sempre assim. Mas aqui é um lugar bastante legal, gente. Que doaria, né? Para as pessoas morarem. Tem tudo de... Isso é dinheiro público, né, gente? Isso é o dinheiro. É o nosso dinheiro que está aqui. É o nosso dinheiro? Não, não. É o nosso dinheiro que está aqui. Dinheiro público aqui, ó. E não terminar, né? Tem muitos por aí. Não foi posto bastante dinheiro aqui, gente. Para terminar essa obra. Dá para terminar a tempo. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo. Deixa o like, tá? Então é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.